Desparada é uma música originalmente interpretada por Jair Rodrigues e composta por Théo de Barros e Geraldo Vandrec. Apresentada no Festival de Música Popular Brasileira da TV Record em 1966, dividiu o primeiro lugar com a música A Banda, de Chico Buerque. À primeira vista, essa é mais uma música popular brasileira com um certo toque de moda de viola e que fala sobre temas típicos da cultura brasileira, como gado, boiadeiro e afins. Isso a menos que você... E complique um pouco as coisas. Cansado de tudo ser sempre igual? Enjoado das mesmas verdades de sempre? Fatigado de tudo ter sempre o mesmo sentido? Então venha, e vamos fazer do mundo o lugar mais interessante... COMPLICANDO! A música começa com uma introdução do eu lírico que fala sobre sua experiência de vida e sua origem humilde. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar À primeira vista, aparece um pouco com o estereótipo do brasileiro que tem aquela humildade e aceita pacificamente o que o destino lhe reserva. Mas logo, dá pra notar que essa não é uma pacificidade a todo custo. Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E de uma forma nem um pouco humilde, diz que A morte e o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Parece que esse não é só mais um sertanejo. Mas vamos à história dele contada logo a seguir. Tudo começa quando era humilde boiadeiro Na boiada já foi boi Um boi e uma boiada é apenas mais um entre muitos. Representa muito bem uma pessoa sem uma consciência própria Que simplesmente segue os que estão à sua volta É um refém do destino Mais um dia me montei Já quando um boi fica por cima dos outros bois Esse assume uma posição de poder E vira o rei dos bois Boiadeiro já fui rei Não confundir com o rei do gato O rei simbolicamente representa a tendência consciente e dominante do momento A soma de todos os seus súditos Do que eles são E de seus poderes Como este é um lugar de bois Não é de se estranhar que seu rei seja um grande e poderoso boi Poderoso, mas no fundo um boi Essa forma de organização é uma característica marcante da história brasileira Começando pelo sistema escravista Passando pelos grandes latifundiários Os produtores de gado e os figurões e políticos Construiu-se a figura do coronel O qual tem o poder no local em que domina E deu o nome ao sistema político brasileiro Conhecido como coronelismo No coronelismo Temos uma figura central no poder Que tem um papel predominantemente paterno É o criador e o impositor das leis locais Sendo responsável por proteger a comunidade Ao mesmo tempo em que comanda com manho de ferro De acordo com suas regras Esta é uma forma de organização mais ou menos comum na cultura brasileira Onde a população tem vantagem de não precisar se responsabilizar por si mesma Mas ao mesmo tempo troca isso por sua liberdade E pela serventia ao coronel E ao mesmo tempo o coronel ganha grandes privilégios e poderes Mas tem a obrigação de resolver os problemas locais Como um grande pai e chefe E como no final das contas acabam presos a esses sistemas Esses papéis sociais Acabam não se tornando as pessoas que realmente são Por isso para quem vier de fora Não é nenhum exagero falar que na verdade Isso parece uma grande boiada Com um boi em cima dos bois Apesar desse desenvolvimento pacato da música até então De repente ela fica mais densa e mais forte Denotando uma grande mudança Com um tempo Depois de muito sonhar e caminhar pelo mundo nessa posição de reitos bois O eurídico clareia sua visão e acorda Ele percebe finalmente que Gado e gente são diferentes E com isso não pode mais continuar nessa posição que ele tinha antes Perdeu o papel de boiadeiro rei Mas virou um cavaleiro E um cavaleiro é, de modo bem resumido Uma pessoa em cima de um cavalo E agora segue em uma terra sem rei O rei, como uma figura que representa uma tendência social Acaba perdendo seu sentido de ser Quando a própria pessoa começa a pensar por ela mesma E toma rédea de suas próprias vidas com seus braços fortes A música disparada tem uma letra com uma construção bem diferente O que torna ela um pouco difícil de entender Uma característica bem comum das músicas populares brasileiras Da época da ditadura militar Nessa época, o Brasil tinha grandes crises sociais e políticas Sendo que a mídia e a censura tinham um grande papel Em mascarar esses problemas para a população Isso tinha um grande reflexo nas próprias letras de música Que não para serem cantadas ao público Tinha que sofrer grandes alterações Ou falar indiretamente apenas na questão que desejava E vale perceber também que a própria força militar Por suas próprias características Pode receber dela mesma, também da população Esse papel de ser o grande pai Aquele que vai resolver todos os problemas Mesmo que isso custe toda a liberdade de pensamento E Gerardo Vandré Compositor que ficou conhecido no Brasil Por suas músicas fortemente críticas Como foi o caso de Para não dizer que não falei das flores Há soldados armados Amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Nos quartéis lhes ensino Uma antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Comenta aqui Nunca fui antimilitarista Nunca assumi uma posição Eu fui lá e falei o que eu achava que devia dizer Uma canção que foi dita e cantada no Brasil Diante de todo mundo Foi cantada para os soldados também Assim, Disparada pode ser considerada uma música Que fala sobre o despertar da consciência Um caminho para a iluminação individual Sobre a cultura brasileira Sobre a relação massificada da sociedade brasileira Sobre a relação de dominador e dominado Especialmente na ditadura militar E há quem diga inclusive Que ela fala sobre o presidente Vivan Gular Deposto pelos militares Ou no final, na verdade Essa música só fala sobre boi Gado Boiadeiro E foi feita para ser só uma moda de viola simpática E acabamos só Complicando Que ela foi feita para ser honesta Ou no final, na verdade Ação Diferente Ação Obrigado.